Oi, pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Pergunta de hoje veio da Clarice. Ela tinha entrado em contato comigo pelo Instagram e mandou por e-mail a explicação mais detalhada do caso dela. E eu vou ler pra vocês. A Clarice disse... Oi, Raquel, tudo bem? Meu nome é Clarice e moro sozinha em um apartamento com duas cachorras. Tenho uma Poodle com dois anos e meio que tá comigo desde filhote. E há um ano eu adotei a Lhasa de 12 anos, que era do meu vizinho, do antigo prédio que eu morava, que via presa na coleira na garagem do prédio. Antes de eu adotá-las, as cachorras se davam bem. Às vezes eu soltava a Poodle e a Lhasa na garagem, elas corriam juntas. Quando eu mudei, peguei a Lhasa e o vizinho me deu. Pedi a Lhasa e o vizinho me deu. Depois que passaram a conviver no mesmo apartamento, elas começaram a se estranhar, mas não era frequente. Contudo, nos últimos seis meses, tenho que manter elas separadas. Uma na cozinha, outra na sala, separadas por uma grade. Pois basta elas se olharem que começam a brigar quando estão na minha presença, dentro de casa. Na rua, quando passeio com elas na coleira, não tenho nenhuma rotina. Elas se respeitam e não brigam. Assim como na creche que frequento duas vezes por semana e no hotelzinho que eu as deixo quando preciso viajar. No início, eu achava que era a Lhasa que provocava e como a Poodle é bem menor, eu separava a briga protegendo a Poodle. Mas hoje percebo que a Poodle também fica olhando e latindo pra Lhasa provocando a briga. O que eu devo fazer pras cachorras verem juntas e em paz dentro de casa? Clarice, querida, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Eu acho que mais uma vez, esse é um assunto relevante. Como eu falo sempre pra vocês aqui, eu recebo muitas perguntas de pessoas com problemas de cães na mesma casa que brigam, tá? O que eu acho que é importante a gente considerar aqui, tá, Clarice? Primeiro, essa fase inicial, onde a Lhasa ainda não morava com você, elas duas tinham esse contato eventual na garagem, quando você soltava elas, tinha um elemento de diferente, tá? A Lhasa não tinha ainda uma relação com você, a sua Poodle tinha. Claro que eu não tenho uma imagem visual dos cachorros, é difícil dizer com detalhes, mas o que normalmente acontece em situações como essa é, num espaço maior, os cachorros conseguem se dar espaço, ou seja, a pressão fica um pouco menor. E quando não existe um elemento de referência em comum, no caso você, que provavelmente, talvez tenha virado um elemento de disputa entre elas duas, nada acontecia, tá? Claro que pode ter acontecido, já nessa fase, vários sinais interessantes pra você ver. Porque a diferença de idade é muito grande, né? Você falou que a sua Poodle tem dois anos, a Lhasa tem doze. Então, normalmente, cães mais velhos têm menos tolerância. Existe a questão da diferença de energia de cada cachorro. Poodles tendem a ser cachorros mais agitados, mais alertas, mais espertinhos, com um pouco mais de drive do que um Lhasa. Então, você também estava lidando com a cachorra Lhasa, no caso aí, numa fase que ela provavelmente tinha muita carência de interação, ou seja, vivia em isolamento, numa situação próxima da negligência ali, né? Então, você acabou trazendo ela pra dentro de casa. O fator determinante aí é o que você fez quando você trouxe essa cachorra pra dentro de casa? Você especificou em algum momento da sua pergunta que ela não necessariamente tem uma rotina. Então, isso pega também, tá? O primeiro contato de dois cachorros estranhos no mesmo ambiente é muito diferente do contato que esses cachorros têm na rua. Quando eu falo no mesmo ambiente, é no ambiente doméstico, tá? Porque isso talvez seja um dos grandes motivos pelos quais eu advogo pelo uso e introdução dos cachorros usando a caixa de transporte. Não só na fase de introdução, mas ao longo da vida, tá? Provavelmente, esses momentos começaram a escalar de momentos que as cachorras se estranhavam pra momentos de explosão e brigas de verdade, tá? Tem mil razões pelas quais isso pode ter acontecido. Pode ter sido porque a sua púdula talvez foi muito invasiva com a sua lhasa, talvez estava em cima dela o tempo inteiro. Tem a questão do espaço, da característica territorial que os cachorros têm dentro do ambiente doméstico, ou seja, você precisa ter cães muito bem equilibrados pra trazer um cachorro novo pro seu ambiente doméstico. Principalmente porque dentro de casa a gente tende a folgar mais a corda, né? Eu visito muitas pessoas em casa e o que é que eu vejo com muita frequência? Sempre tem brinquedo disponível pela casa, sempre tem um ossinho, uma coisa aqui, outra ali. Normalmente dentro de casa, principalmente quando você mora sozinha com os cachorros, você acaba às vezes sendo um pouco mais permissivo, o cachorro às vezes dorme na sua cama, sobe no sofá quando quer, meio que faz o que quer. Então, a gente acaba não sendo tão firme com as regras assim. E isso acaba abrindo um precedente pra quando o segundo cachorro entrar, as disputas começarem a acontecer. Então, você falou que elas vão pra uma creche duas vezes por semana, lá tudo fica ok. De novo, mais uma vez, é um elemento que na creche não existe o ambiente doméstico, ou seja, a casa, o ambiente em comum das duas e não existe você. Talvez a sua relação com as cachorras tenha começado no tom errado, tá? Lógico, você meio que resgatou uma cachorra numa situação de negligência, então isso acaba trazendo você pra um momento de um pouco mais sensibilidade. Talvez você quisesse realmente fazer o melhor pela cachorra, acomodar ela, e você não pensou em como fazer isso de uma maneira pra evitar problemas. Então, me fale um pouco mais sobre a dinâmica da casa. Você falou que não existe rotina. O que é que isso quer dizer? As coisas não necessariamente acontecem no mesmo horário, no ritmo, com a dinâmica consistente e previsível, né? É isso que uma rotina é. Então, se elas vão pra creche duas vezes por semana, tem mais cinco dias na semana. Como que funciona esses cinco dias? Você fica dentro de casa, você sai pra trabalhar o dia inteiro, quando você tá fora, o que você fazia, né? Você deixava essas cachorras juntas antes. Então, minha sugestão seria, chame ajuda profissional presencial. Seria super importante pra você começar a introduzir essas duas cachorras pro mesmo roteiro. Até porque você falou que quando você caminha com elas duas juntas, os problemas não acontecem. Então, talvez o grande problema seja realmente dentro da sua casa. A forma como você tá lidando com essas duas cachorras, tá? Eu acho que é hora da gente falar das coisas básicas, que é diminuir o afeto e entrar com um pouco mais de disciplina. Eu, Raquel, o que eu, Raquel, faria, tá? Eu compraria duas caixas de transporte, uma pra cada uma. Elas são cachorras pequenas, então as caixas de transporte vão até ser de um tamanho mais fácil de acomodar no seu apartamento. Eu abriria a mão dessa questão das grades e a caixa de transporte vamos dividir a rotina. Como que vai funcionar a rotina? A caixa de transporte vai servir pros cachorros dormirem à noite e vai servir pra eles estarem lá dentro quando eles não puderem ser supervisionados. Elas, né? As caixas vão te facilitar também pra quê? Pra você começar a trabalhar com uma cachorra de cada vez em exercícios que vão ser primordiais pra você dentro de casa. O primeiro exercício é o exercício do place. Ensinar essas cachorras a ficarem calmas dentro de casa, tá? Talvez pra sua púdula isso seja determinante. Eu não sei necessariamente como é o comportamento da Lhasa, mas considerando a idade dela eu imagino que ela tem um ritmo um pouco mais devagar. Outra coisa importante é você se livrar de recursos de forma geral, tá? O que eu quero dizer com recursos? Brinquedos, ossinhos, tudo isso eu só ofereceria em momentos específicos na caixa de transporte com uma de cada vez com um tempo determinado, tá? Cachorros, ao contrário do que muita gente imagina, não precisam de brinquedos, eles não precisam desses acessórios. O que eles precisam é de uma vida bem equilibrada, de direções claras, tá? Ah, Raquel, nunca posso dar brinquedo? Pode. No momento certo, na situação correta. Quando eu falei pra você praticar o exercício do place, pra quem não sabe, o exercício do place é um exercício de tolerância, de controle de impulsos, de habilidade de tolerar coisas acontecendo ao nosso redor sem intervir. O caso, ao redor dos cachorros, tá? Então, o exercício é simples, você vai pôr uma guia no cachorro, vai indicar o espaço onde ele tem que ficar e vai começar a criar a mecânica do cachorro e ir até lá. Você pode usar a alimentação do dia pra fazer esses treinos, eu tenho vídeos aqui no YouTube mostrando mais ou menos como isso funciona e eu falo bastante sobre isso no meu site. Eu tenho bastante informação com vídeos sobre isso lá também, se vocês quiserem olhar no site educaçãopanina.org. Então, o ideal pra você, o ideal, eu sempre falo pra todo mundo, o ideal do convívio em grupos de cães, principalmente quando a gente vive em apartamento ou em qualquer outro espaço, mas especialmente em apartamento, é criar a ideia de que dentro de casa é um ambiente de tranquilidade, tá? Dentro de casa não é lugar de um cachorro correr atrás do outro, não é lugar de brincadeira adrenalizada, é lugar de calma e sossego. Então, no início é muito importante você indicar novamente com clareza o que é que você espera. Eu quero que quando eu sente pra assistir televisão, você deite nesse espaço e você deite nesse espaço. Você tem duas cachorras que já atravessaram o limite dos conflitos físicos. Então, agora você vai ter que fazer esse treino com uma de cada vez. Lembre de usar a guia dentro de casa. eu venho falando isso bastante e eu acho que as pessoas acabam querendo dar essa liberdade pro cachorro muito cedo. Então, você começa o exercício do place e uma semana seu cachorro tá bem e de repente você já tirou a guia. É muito cedo, tá? Eu prefiro que o seu cachorro pratique esse exercício com a guia durante um mês ou dois meses se for o caso. Até você ter 100%, 120% de certeza que o seu cachorro sabe realmente o que ele precisa fazer antes de você tirar a guia, tá? Eu falo isso principalmente porque você tá numa situação onde seus cachorros já brigaram. Ou seja, qualquer erro pode te custar caro. Custar caro que eu quero dizer pode ser um dano pros seus cachorros ou até uma coisa mais complicada. Então, as duas cachorras vão precisar fazer isso gradativamente, tá? Por isso que a caixa de transporte vai te ajudar. Qual a questão do portãozinho? Tem muita gente que me pergunta, Raquel, qual a diferença do portão? Quando você usa um portão, por exemplo, na cozinha ou na sua área de serviço, naquela área ali seu cachorro ainda tem várias opções de escolha diferente da caixa de transporte que ele não tem nenhuma opção a não ser deitar e relaxar. Outra coisa, eu moro em apartamento e eu sei como é. Quem tem portãozinho em apartamento fica prisioneiro da própria divisão que criou no próprio apartamento. Ou seja, ah, eu botei uma cachorra do lado de lá da cozinha e outra cachorra do lado de cá. Ah, eu quero beber água. Toda vez que você passa pro outro lado você vai agitar o cachorro que tá lá dentro. Aí você cria uma situação de risco que você tem que atravessar o portão. Aí você não pode atravessar o portão você tem que pular o portão. Eu prefiro a caixa de transporte até porque a caixa de transporte como eu falei ela não te dá nenhuma outra alternativa. Não dá pro cachorro nenhuma outra alternativa a não ser deitar e relaxar. Novamente o adendo que eu sempre faço quando eu falo da caixa de transporte é prestem muita atenção na climatização do ambiente de vocês. Cães sentem muito calor. Quem usa a caixa de transporte coloca a caixa de transporte no ambiente ou que tenha ar-condicionado ou com ventilador bem na frente. Cachorres sentem muito calor a gente tá vivendo um período muito quente mesmo é muito importante zelar por isso, tá? Mas assim eu sei que muita gente tem muita dificuldade principalmente quando já se viu numa situação como essa e ajuda presencial de um profissional ajuda muito. Mas eu acho que uma coisa que você tem que ter em mente é assim saber identificar como que as coisas começam e eu acho que com o tempo você já identificou que os problemas estão começando com a sua pudo. Provavelmente ela é uma cachorra mais agitada provavelmente uma cachorra mais invasiva e como ela passou bastante tempo vivendo só ela e você muito provavelmente ela desenvolveu essa relação maior de dependência e pode ser que ela veja você como um recurso, tá? Não é incomum você talvez esteja sempre disponível pra ela talvez você foi muito permissiva com ela e agora ela tá meio que guardando você não tá ela tá especificando as regras de interação da casa quando você na verdade tinha que estar fazendo isso, tá? Então eu pegaria super forte na questão da disciplina principalmente com a sua pudo a sua alhasa também mas você vai entender a diferença que a idade pesa nessa hora quando você tem um cachorro mais velho então pra sua alhasa talvez seja muito mais fácil você ensinar coisas como o exercício do place como o condicionamento da caixa de transporte que você pode fazer tudo isso usando a comida do dia com a guia mas a sua pudo talvez seja a cachorra que te dê um pouco mais de trabalho, tá? E novamente é importante considerar os equipamentos que você tá usando pro passeio, tá? É muito importante que vocês saibam orientar os cães de você na questão de condução na guia eu falo bastante sobre isso aqui porque isso é o que eu vejo todos os dias na rua todos os dias eu vejo pessoas com dificuldade pra andar com os cachorros, tá? Às vezes o cachorro nem é tão difícil assim mas quando você usa um equipamento errado você não tem a habilidade de se comunicar com o cachorro usando a guia então o cachorro literalmente desconsidera você ou fica perdido ou fica desconecto e mesmo que não necessariamente aconteçam brigas entre elas na rua o fator primordial agora é você estabelecer uma relação de liderança um pouco mais forte e a liderança dessa hora entra pra te ajudar os seus cachorros estão confusos estão brigando porque eles estão tá faltando pra eles justamente esse alimento essa pessoa que vai dizer como a dinâmica entre elas vai funcionar isso é liderança é quando você é justo e você harmoniza o ambiente você sabe identificar onde estão os problemas e estabelecer as regras pra cada um pra você eliminar extinguir totalmente esses problemas então eventualmente você vai precisar corrigir a sua pudor eventualmente corrigir a sua lhasa e você vai ter que ter a habilidade de fazer isso provavelmente o equipamento certo vai te ajudar novamente vocês sabem os equipamentos que eu gosto de usar eu acho que com a você pode não sei o tamanho da sua pudor se ela for muito pequenininha você pode usar a micro prong color com ela e a sua lhasa dependendo do tamanho também ou a 2.25mm é um bom equipamento pra andar o importante é você saber fazer uma boa introdução e criar bons hábitos todo dia eu não sou contra os cachorros que vão pra creche dependendo do lugar de como a estrutura da creche às vezes pode ajudar mas muitas vezes a creche acaba sendo só um ambiente de diversão de adrenalina dos cachorros correndo o tempo inteiro pra lá e pra cá e acaba faltando pra esses cachorros a questão da disciplina do trabalho de tolerância dos cachorros aprenderem a estar no ambiente com outros cães de uma maneira mais tranquila eu acho que talvez essa tradução de socialização que hoje as pessoas acreditam que é a coisa todo mundo brincando correndo em cima do outro eu não acredito nisso eu acho que isso é extremamente arriscado não é saudável pros cachorros e acaba levando a uma série de outros problemas eu acho que é muito mais saudável quando os cachorros aprendem a conviver num ambiente em conjunto com mais calma mais tranquilidade mais respeito um pelo outro especialmente porque você tem uma cachorra de 12 anos então uma cachorra de 12 anos nessa altura do campeonato já que ela passou por toda essa fase ruim o ideal realmente agora seria você poder proporcionar pra ela um ambiente com mais tranquilidade com mais segurança essa é a palavra chave e pra isso você vai ter que ter a sua púdula sob controle então se você tiver a oportunidade de chamar um profissional pra te atender presencialmente ótimo se não dê uma olhada nos meus vídeos e procure termos como condução na guia exercício do place eu tenho sempre alguns vídeos legais quando eu não tenho um vídeo meu eu sempre indico um vídeo de outro profissional fazendo esse trabalho na prática pra que vocês possam ver direitinho como a coisa toda funciona mas espero que tenha te ajudado se você quiser me passar mais dados sobre o seu caso fica à vontade e pra todos vocês se tiverem alguma opinião sugestão deixe aqui nos comentários desse vídeo é sempre um prazer ouvir de todos vocês tá bom? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve a gente se vê em breve e a gente se vê em breve Obrigado.